Bom dia, alunos da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui com muita alegria, começando mais uma semana de muita aula e conteúdo online para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui da escola. É muito bom ter vocês. Começando mais uma semana com muita alegria, com muita animação. Um mês novo começando e nós temos oportunidade de aprender muita coisa, de fazer muita coisa. E aí, vamos chamar o nosso amigo calendário? Olha lá o nosso calendário! Mês de outubro! Que alegria! Mês de outubro chegando! Estamos na primavera, uma das estações mais legais aí do ano. As flores vão florescer, um tempo novo. Gente, mês de outubro e olha lá, hoje é segunda-feira! Dia 5 de outubro de 2020! Segunda-feira! Nós estamos muito felizes com o mês de outubro. E a professora vai contar para vocês. Esse mês de outubro já começou, já chegou chegando com muita data comemorativa, hein, galera? E a professora vai contar, hein? Hoje é dia das aves! Olha que legal, hein? A professora está aqui contando para vocês nosso calendário sazonal. Gente, e ontem, dia 4, que foi domingo, foi dia de muita coisa! A professora vai contar tudo o que foi comemorado, tudo o que foi dia ontem, hein, gente? As datas mais importantes. Ontem foi o dia da natureza. Olha que legal, dia da natureza, das árvores, das plantas, dos pássaros, dos animais. Foi dia do cão. Isso mesmo, o cachorro tem um dia. E ontem, dia 4 de outubro, foi comemorado. Ontem também foi o dia do poeta. Olha que legal! E também o dia mundial dos animais. Olha que bacana! Essa semana aí tem muita coisa bacana também. Vai ter o dia do tecnólogo, o dia do compositor essa semana. O dia, hoje é dia das aves, dia 5. Dia 6, dia do tecnólogo. Dia 7, dia do compositor. Pessoal que escreve música. Olha que legal! Dia 8, dia do nordestino. Parabéns para o pessoal que mora no Nordeste. De sexta-feira, dia do açougueiro, dia do atletismo. E sábado, semana de ciência e tecnologia. Olha que legal, hein, galera? Então, a professora vai contar essa semana aí, cheia de coisas, cheia de novidade. E começamos um conteúdo novo, exclusivo, novo, para vocês que nos acompanham. Mas primeiro, vamos na nossa música de Bom Dia? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? 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 Vamos falar um conteúdo muito interessante, que se chama Eu. Quem sou eu? Nós vamos falar sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre as coisas que a gente gosta. Nós vamos nos conhecer melhor e também nós vamos falar sobre a família. Essa parte tão importante que está na nossa vida, a nossa família. Então, olha que bacana, gente. Então, a professora vai começar. Ontem, como foi o dia do poeta, a professora vai começar esse conteúdo chamado Eu com um poema. Esse poema foi escrito por Ruth Rocha em 1992. Faz muito tempo. E o poema se chama Todas as Crianças do Mundo. Mas esse poema não é só para criança. É para todos. Então, a professora vai ler esse poema para vocês. Seja Rodrigo ou Patrícia. Seja Mônica ou Letícia. Seja Pedro, Paula, André. Seja Inês ou Mariana. Lucila, Carmen, Joana. Seja Bento, seja Zé. Seja Dora ou Madalena. Seja Fernanda ou Helena. Seja Eduardo, Isabel. Cláudia, Renata, Maria. Fábio, Roberto, Luzia. Henrique, Sônia, Miguel. Seja Marcelo ou Cassiano. Seja Thiago ou Juliano. Diogo, Denise e Ana. Tereza, Célia, Raul. Abraão, Samuel, Saúl. Luísa, Carlos, Adriana. Beatriz, Mara, Regina. Augusto, Mário, Cristina. Alexandre, Vladimir. Flávio, Márcio ou Reginaldo. Walter, Ângela, Agnaldo. Jurandir. Seja Esther, Débora, Bia. Seja Maria, Amélia ou Lia. Seja Hebe, Edu, Caloca. Seja Bruno, Fani, Lilia. Seja Lúcia, seja Emília. Tete ou Miloca. Estela, Edi, Antonieta. Vinícius, Sérgio, Marieta. Chico, Caetano, Gracinha. Gil, Milton, Juliana, Mauro. Jorge, Armando, Rubens, Lauro. Nivaldo, Arthur ou Laurinha. Lucas, Rose, Gabriela. Seja Álvaro ou Manuela. Bete, Luiz e João. Alberto, Rui e Suzana. Frederico, Luciana. Felipe, Sebastião. Antônio, Marcos, Anitta. José, Jerônimo, Rita. Vera, Ana, Marília. Eliana, Samuel. Silvia, Alice, Rafael. Clara, Lourenço, Cecília. Geraldo, Edith e Ricardo. Eunice, Ceci, Leonardo. Das Dores ou Conceição. Pepe, Gustavo, Raimundo. Toda criança do mundo mora no meu coração. Poema de Ruth Rocha. Pessoal, fiquem ligados. Na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre nós. Descobrir juntos quem sou eu. Combinado? Um beijo para você e até a aula de amanhã. Tchau.